Iniciou a vigência da portaria nº 171-2021 do Instituto Natureza do Tocantins e Naturatins, que fixa o período de defesa da piracema no estado, desde o último dia 1º de novembro, que vai até dia 28 de fevereiro do próximo ano, e estabelece novas regras. Nesse intervalo, o documento proíbe o exercício da pesca em todas as suas modalidades, nos rios, lagos ou qualquer outro curso hídrico existente no estado, inclusive a promoção de campeonatos ou torneios de pesca, sem prejuízo do disposto na instrução normativa de nº 24-2005 do Ministério do Meio Ambiente. Também permanece vedado o transporte, a comercialização e beneficiamento e industrialização de espécies provenientes da pesca. Contudo, a portaria mantém liberada a despesca, o transporte e a comercialização das espécies provenientes de psicoturas devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes. Outra novidade é a permissão para o exercício da pesca amadora esportiva na modalidade pesca e solte, com a utilização de anzol sem fisga, e o porte da carteira de pesca amadora emitida pelo Naturatins. O órgão disponibiliza ainda o canal Linha Verde para denúncias de crime ambiental, com atendimento de segunda a sexta-feira, durante o expediente do Serviço Público Estadual de Tocantins, por meio do telefone Linha Verde 0800 063 1155, e de mensagem no Linha Verde Zap 63 99106 7787, e via internet do portal de serviço no site do Instituto, através do SIGA, no canal Linha Verde barra denúncia. Legenda Adriana Zanotto